Boa noite a todos, companheiro Rogério, está aí presente mais uma vez, a imprensa que nos acompanha, os internautas através da JPTV. Na verdade hoje mais uma vez seria um daqueles dias que eu não viria à tribuna, não viria à tribuna porque estou cansado hoje, estou bem cansado e não viria, mas ao chegar aqui na Câmara eu me deparei com um grupo de pessoas que nos trouxe uma notícia que não é nova, que é algo recorrente no nosso município e que deixa um rótulo paradoxal dentro, e aí com todo respeito aos colegas, dentro do Partido Democrático Trabalhista, o qual historicamente tem a educação como bandeira em todos os níveis, mas em Montenegro não é verdade. Em Montenegro a educação como um todo não é prioridade da administração, capitaneada aí pelo PDT e o seu protagonista maior, o Sr. Paulo Azeredo. E eu já estou cansado de dizer isso, de que não é oposição, por oposição, por partidarismo ou coisa parecida, eu não preciso disso, não é isso, nunca foi isso, nunca foi isso Renato, colega Renato, nunca foi isso, nem com PDT, nem com PP, nem com PMDB, nem com ninguém. Entende? Vejam os senhores, nós estamos criticando desde o início, criticando não, falando e apontando caminhos e cobrando, fazendo a nossa parte com relação à educação infantil no município de Montenegro. Nossa, já se vão lá nove meses de administração e aí nas últimas semanas até eu trouxe aqui a ação civil pública que determina então a construção das salas da esperança, o funcionamento da escola do Barra Estação. Mas vejam, senhores, como a coisa não está, como os pensamentos aqui na casa não estão desconexos. Hoje eu apresento um requerimento, obviamente que será apreciado na Comissão Geral de Pareceres e virar a votação na semana que vem, mas estou entrando hoje com esse requerimento, solicitando uma reunião para tratar do descaso com a política infantil, bem como o desamparo ao Conselho Tutelar no município de Montenegro. Os nobres colegas vereadores devem lembrar que há menos de 15 dias, confesso que às vezes eu perco um pouco assim as datas, a gente fez uma reunião aqui na Câmara, a qual chamei, aprovada em plenário, para saber do município quais eram as políticas para a infância e para a juventude que o município estava desenvolvendo. Lembra disso, presidente? Há pouco tempo, faz uns 15 dias isto. E hoje vem, no mesmo viés, um agendamento que estamos fazendo, aí agora para tratar então do descaso com a política infantil-juvenil, infantil e o desamparo ao Conselho Tutelar que é o órgão que fiscaliza isso. É o órgão de proteção. Eu gostaria, hoje eu não trouxe fotos, porque nós só tiramos duas fotos. Mas eu quero aqui convidar os senhores vereadores a visitar a sede do Conselho Tutelar, mas vão de bota às sete léguas, para não ser picado por uma serpente lá onde é o playground, onde eles podem fazer as atividades com as crianças até para ouvi-las, para observá-las e até descobrir por vezes aí abusos sexuais, entre outros. É uma vergonha, Gustavo Zanato, é uma vergonha. Vocês têm que ir lá ver. Isso se eles não forem lá cortar amanhã. O mato, para nós adultos, vem na cintura. Imagina uma criança em meio ao escorregador, ao balancinho e coisa e tal. Uma vergonha, uma vergonha. Não bastasse isso, professor Renato. Esta semana, dois conselheiros tutelares da cidade de Montenegro, a cidade polo da região, de onde saiu o coordenador regional dos conselhos tutelares, do Vale dos Sinos, Caí e Paranhana. Quer dizer, o nosso conselheiro aqui, o César Machado do Amaral, ele é coordenador do Vale dos Sinos, do Caí e do Paranhana. É toda essa região. É daqui de Montenegro. E esta semana, eles foram proibidos de ir a uma formação na cidade de São Lourenço do Sul, se não me engano. O prefeito vedou o uso do carro do conselho para ir com um argumento, óbvio, sempre tem um argumento, de que a cidade ficaria descoberta. Nós conversamos e eu disse assim, pega o carro e vai. O órgão é autônomo. Márcio, o órgão é autônomo. Ele não tem que pedir bênção para o prefeito. Ele tem que comunicar que está indo para uma formação, porque a formação é o que qualifica o trabalho. Por isso que a coisa está desse jeito. Não se faz nada, porque não tem conhecimento de causa. Não estuda. Não estuda, Letícia. Tu que te formou agora. Não estuda. Não precisa estudar. Estudar é bobagem. A gente faz ali, puxadinho, passa régua ali, vai fazendo. E vai caindo. Parvalidade. E vejo também que a vereadora Rose Maria Almeida traz aqui um agendamento de reunião para tratar de assuntos referentes a ações tomadas pela SMEC nas escolas de educação infantil do município. Estamos conectados, vereadora. Música Música Música